O mais popular dos docinhos de festa no Brasil, o brigadeiro, foi inventado logo depois da Segunda Guerra Mundial e batizado com esse nome em homenagem a um candidato a presidente do país, o brigadeiro Eduardo Gomes, bonitão, solteiro e que fazia sucesso entre as eleitoras. Durante décadas seguindo a tradicional receita de leite condensado, manteiga e chocolate, ganhou novo fôlego com a versão para micro-ondas. De uns tempos para cá, o brigadeiro ganhou também status de item gourmet, com direito a lojas especializadas no doce, as brigaderias. Aí a criatividade e o talento dos brasileiros mais uma vez mostrou sua excelência. Em algumas lojas são mais de 40 sabores. E as variações começam desde o tipo de chocolate, que vai do achocolatado ao chocolate amargo ou belga, passando pela mistura com doce de leite, mel, bebidas alcoólicas, menta, capim-limão ou frutas. E chegando nas coberturas, desde o tradicional chocolate granulado e as castanhas, até toques ousados como gergelim e pimenta. O brigadeiro gourmet faz sucesso também na versão de panela para comer de colher. Isso sem falar nas embalagens para presente, que já viraram item de luxo à parte. Quer dizer, o bom e velho brigadeiro agora está aí para todos os gostos. É só escolher e aproveitar. Ah, ooh, baby.